Justin Bieber fez uma tatuagem secreta pra Selena Gomez? Vem saber. Não tem jeito, Brasil. O ex-casal Justin Bieber e Selena Gomez ainda rende muito comentário, mas muito comentário, muita especulação. E cá pra nós tem muito fã, ali ó, no fundinho do coração, sabe? Que torce pra que eles fiquem juntos no final deste rolê todo. Mesmo casado com Hailey Bieber e se declarando pra esposa a cada post nas redes sociais, afinal, Bieber casou e virou um cara super romântico, a galera na web fica de olho em todos os detalhes pra ver se ainda tem aqui, ó, um sinalzinho, uma indireta de Bieber pra Selena ou de Selena pra Bieber, um trecho de música ali, uma outra coisinha aqui, mas o babado mais recente envolve uma tatuagem que o cantor fez. Apesar de ter grande parte do corpo coberto aí por outros desenhos, ele decidiu fazer uma nova tatuagem e, dessa vez, no pescoço. Vou explicar melhor. Em um perfil na internet focado e dedicado no chip de Selena, né, que é Justin e Selena, os fãs começaram a criar uma teoria maluca de que a nova tatuagem de Bieber tinha um S dentro. Analisando muito de perto, assim, ó, bem de perto mesmo, e com a ajuda da imaginação, é possível começar a enxergar o que seria aí um S na tatuagem, na rosa aí, que os fãs de Selena viram. Essa não é a primeira vez que rola esse assunto de tatuagem na vida do Justin e da cantora. Ele chegou a registrar na pele o rosto da Selena, de fato, e mesmo que tenha tentado apagar e deixar o desenho, assim, mais discreto, digamos, né, uma coisa, assim, menos chamativa, a coisa segue firme e forte, né, porque ficou ali, apagou, mas não apagou. Em entrevista, ele contou que, de fato, tentou colocar uma sombra por cima e disfarçar o rosto da ex, mas garantiu que as pessoas não esquecem e sabem que o desenho continua ali mesmo. Mas, Justin, papo nosso aqui? Que sombra é essa? Porque o desenho continua aqui, ó, firme e forte, tá? O responsável pela rosa nova aí no pescoço do Bieber foi o tatuador badaladíssimo entre as celebridades, Brian Wu, também conhecido como Dr. Wu, que também tatuou Hailey Baldwin aí, falando agora com o sobrenome certo, Hailey Bieber, no ano passado. Pra finalizar o nosso papo, não tem nada a ver com tatuagem, mas tem a ver com Justin Bieber. Tudo indica que o cantor vai desembarcar no Brasil aqui, se o coronavírus permitir, em 2021 para duas apresentações, sendo uma em São Paulo e a outra no Rock in Rio. Estaremos lá? Obviamente. E eu quero saber o que vocês acham. Vocês conseguiram ver esse S dentro da rosa? Eu tive que me esforçar muito, hein? Comenta aqui que eu quero saber e a gente se vê na próxima TV Fuxico. Tchau!